Foi divulgado o edital de abertura para o concurso público do curso de formação de soldados da Polícia Militar. Mais de 300 vagas estão destinadas para a 12ª região da Polícia Militar. E a Gisele Ferreira traz informações sobre esse concurso aí, Gisele. Nico, ao todo estão disponibilizadas 2.901 vagas para o cargo de soldado de segunda classe com salário fixo inicial de R$ 4.360,00. Após a formatura do curso, a carga horária semanal de trabalho será de 40 horas. As inscrições podem ser realizadas no site oficial da Polícia Militar de Minas Gerais a partir de 8 de janeiro de 2024 até 6 de fevereiro. Então, 8 de janeiro a 6 de fevereiro, a taxa de inscrição é de R$ 101,00. Os candidatos, inclusive, podem escolher entre as 17 regiões da Polícia Militar de Minas. Para a 12ª região da PM com sede, aqui em Ipatinga, estão reservadas 256 vagas para homens e 29 vagas para as mulheres. Aí, no ato da inscrição, Nico, o candidato deverá escolher onde ele quer realizar as provas. Em Ipatinga, na sede da 12ª RPM, a região da Polícia Militar, em Manhuaçu, na zona da Mata. Nico, volto com você. Obrigado, Gisele. Gisele.